Eu não vou negar, você é meu doce, meu, meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, é meu vencer amado, é meu filho amado, é meu neto amado Minha neta amada, minha alegria, meu corpo de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado, sua apaixonada tem uma trans, parede, louco, alucinado, bem como você tem o caso